Estou aqui, meu bebê, estou... Quem me acompanha, principalmente quem me acompanha lá desde a época do Facebook, que a gente não cresceu aqui pelo Instagram, a gente cresceu lá no Facebook, lá no Snapchat, foi pulando de galho em galho, que nem um macaquinho, né? Meus bifinhos, deixa eu dizer a vocês, cheguei em casa já faz um tempo, já tomei meu café, já descansei. Vou dormir cedo hoje, vou tentar dormir cedo, mas amanhã minha rotina volta, vocês gostam de assistir, mas rapidinho, certo? Não pulei não. Sei que vocês gostam de me ver dando passos largos, sei que pra vocês é importante que um cara como eu continue crescendo, porque vai muito além do look do dia, ou do relógio, ou do carro, só a gente sabe o que isso significa. Essa semana foi muito importante pra mim, porque coisas grandiosas aconteceram na minha vida empresarial, na minha vida espiritual, inclusive. Eu só tive a total certeza que Deus é comigo, que o Espírito Santo me brinda, me protege, que Nossa Senhora, com seu manto, me guarde e isso vem nos meus olhos o tempo todo, e afasta qualquer mal, seja ele qual for, porque a minha missão aqui é gigantesca. E é muito bom quando você aceita isso, recebe isso, e quando você entende que você é deste tamanhinho, que a sua missão pode ser grande, mas que você é deste tamanhinho que um assopo leva. Mas quando você é deste tamanhinho, e você acredita que tem Jesus Cristo do seu lado, Nossa Senhora, Mãe, muito obrigado por terem ficado comigo essa semana toda. Foram muitas coisas grandes, chega eu tô indo quentinho, foi muita gente, é muita coisa. Grandes coisas aconteceram, o menino de vocês tá crescendo mais, graças a Deus e a vocês. Nossa Senhora, Mãe, né, minha Mãe Rainha, e um Deus Todo-Poderoso guiando, coisas grandes acontecem, e vem os aprendizados, e você fica cada vez mais forte. É assim que eu tô me sentindo. Agora eu tô um pouco cansado, porque a viagem me enfadou, e toda semana. Mas é isso, muito, 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 muito obrigado a todo meu coração, pela paciência, por me acompanhar, por nunca me deixar. Eu amo você com toda a minha força, e desejo que pra você volte tudo, tudo, e triplo do que você me deseja. E eu tenho certeza que são coisas boas, tá bom? Cheirinho, narizinho com narizinho. E ó, coloca a testa aqui, que esse beijo vai com muita prosperidade pra sua vida. De uma semana que foi cheia de prosperidade pra mim. Vem. Que Jesus Cristo me abençoe.